Música Olá meus amigos do Youtube Tudo bem galera? Pessoal quem fala aqui é o Paulo Pedreiro E em primeiro lugar eu quero agradecer a todos vocês Que assistem e compartilhem os meus vídeos Divulgando o trabalho Que é um trabalho sério Um trabalho feito com dedicação Com responsabilidade E sempre levando informações Úteis E com conteúdos Atualizados Para que você possa cada vez mais Desfrutar Daquilo que um profissional Deve levar Para o seu O seu público O seu cliente Enfim Então Independente do que você venha fazer Então A Speedwork Informática Junto com o Paulo Pedreiro Tem essa imensa satisfação De criar e postar os seus conteúdos Com esse intuito De ajudar Quem realmente está precisando Não importa quem que seja Ok? Eu tenho certeza que cada vídeo Que é feito E postado no canal É para ajudar você Que busca Realmente Aprender com a Speedwork Informática E Paulo Pedreiro Ok? E pessoal é o seguinte O vídeo de hoje Eu quero dar uma breve explicação Sobre porcentagem O que seria porcentagem? Porcentagem nada mais é Do valor Que é adicionado Ou retirado Em cima de um Certo montante Ok? Bom Estou com o celular aqui Para a gente poder fazer Essa conta bem simples Ok? Fazer contas inteiras Para facilitar a compreensão De vocês Estou com um caderno Com uma caneta E Funciona de que forma? Vou utilizar um nome Fictício aqui Para a gente compreender Suponhamos Nós temos aí O João O João É meu ajudante E O João Ele ganha Mil reais Por mês Um exemplo Tá pessoal? Olha lá O João Ganha mil reais Por mês Ele trabalha De segunda a sexta-feira E ele ganha Mil reais Por mês Tá? Bom Mil reais por mês Tá? De segunda a sexta-feira Tá? O mês tem quatro semanas Quanto que daria aí Mil reais? Então É simples Eu pego mil reais Tá? Olha lá Eu pego mil Tá? E vou dividir Tá? Cinco dias na semana Vezes quatro Vai dar vinte Dividir por vinte Então vai dar Cinquenta reais por dia Tá? Só para a gente entender aí Ok? Vamos começar uma coisa certa aí Então ele ganha mil reais por mês O João É um bom ajudante Cumpre com seus horários Cumpre com seus deveres Tá? E eu como patrão dele Reconheço isso Que é o que nós devemos reconhecer Em um bom profissional Em um bom trabalhador Tá? E eu Resolvi Dar um aumento para o João Tá? Eu chego no João Eu falo João É o seguinte A partir do mês que vem Você vai ter um aumento De dez por cento Tá? Em cima Do seu salário Bom Ele sabe que ele ganha mil reais Tá? Mas Suponhamos que o João Tá? Não saiba o que seria dez por cento Em cima Do valor Ele acredita que dez por cento Seria o que? Um valor De dez reais Mas não é dessa forma que funciona Bom Como que funciona? Vamos pegar a calculadora aqui Vamos lá Aqui é o seguinte Como funciona isso? Eu vou pegar os mil reais Certo? Eu vou pegar os mil reais Ok? E vou Dividir Tá? Por Cem reais Que ficaria Dez reais Mas mesmo assim Você não vai compreender Tá? Como ficaria mais fácil Tá? Eu vou pegar Os dez reais Vezes Tá? É... Cem Que daria mil reais Se eu pegar Dez reais E multiplicar Vezes cem Obviamente eu vou ter Mil reais Tá? Mas Na conta De porcentagem Não funciona dessa forma Como que funciona? Funciona assim Tá? Eu vou pegar os mil reais Ok? Certo? E vou fazer o que? E vou adicionar Dez por cento em cima Como que funciona isso? Bom Eu tenho Dez por cento Tá? Eu vou pegar esse valor Ok? E vou colocar Mais Cem reais Que daria Mil e cem Então dez por cento Eu tenho o que? Eu tenho Mil e cem reais Então o João Passaria a ganhar Mil e cem reais Paulo Mas mesmo assim Eu não compreendi Como é que eu faço Essa conta Para chegar nessa porcentagem? Bom É simples Tá? Você vai pegar Tá? Esses Dez reais No caso Né? Esses dez por cento Tá? Isso em qualquer conta Tá pessoal? Eu vou pegar Esses dez Tá? Por cento E vou fazer o que? Vou multiplicar Vezes Este valor aqui Sempre esse valor Deve ser multiplicado Pelo valor O montante ali Então no caso aqui Nós temos Dez por cento Tá? Que eu vou multiplicar Por Tá? Por cem Tá? Que vai dar um valor Tá? É de mil reais Ok? Vamos lá Novamente Eu pego o dez por cento Vezes Tá? Aqui Vezes cem Que vai dar Mil reais Tá? Essa é uma conta Simples a gente fazer E que não tem Dificuldade nenhuma Ok? Aqui poderia ser Um valor de dois mil De cem reais Duzentos reais Então dez por cento O que que acontece? Você vai pegar Tá? Os mil reais Você pode fazer Dessa forma aqui E dividir Tá? Por dez Que eu vou ter Cem reais Pra ficar mais fácil Você pega esse valor E divide por esse aqui Então Vamos fazer novamente? Então você pega Os mil reais Tá? Você vai dividir Pelos dez por cento Que é isso aqui Então você vai ter Cem reais Tá? Ou seja Dez por cento De mil É cem reais Correto? Olha lá Então o João Passaria a ganhar Mil e cem reais Eu pego o valor E divido por esse valor Vamos fazer uma conta De dois mil reais Aqui Olha lá Você pode perceber Que eu estou fazendo Com contas Tá? Com números grandes Tá pessoal? Pra ficar mais fácil Então qual que seria Dez por cento Tá? De 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 dois mil reais Eu vou pegar Os dois mil E vou dividir Por dez Que vai dar Um valor De duzentos reais Ou seja Dez por cento De dois mil É duzentos reais Dez por cento De mil É cem reais E com números menores Simples Tá? Ah, outra coisa Se eu falar Por exemplo assim Ah, o João Eu vou dar pra ele Um aumento De um por cento Tá? Um por cento Pessoal É um valor Muito insignificante Tá? Então como é que funciona Se dez por cento É cem Um por cento Tá? Em cima de mil Um por cento Em cima de mil Seria o equivalente Ao quê? A dez reais Porque se eu pegar dez Tá? É um por cento E pegar esse valor Olha lá Vamos lá Se eu pegar mil reais Tá? E dividir por um Tá? Eu vou ter os mil reais Certo? Se eu pegar Os mil reais Dividir por dois Tá? Opa, desculpa Se eu pegar os mil reais Tá? E dividir Por dois Eu vou ter um valor De quinhentos reais Certo? Nesse caso Divisão Não daria certo Você fazer essa conta Então um por cento Tá pessoal? Um por cento de mil reais Ok? O que eu faço? Eu pego novamente aqui Eu pego Um Vezes Tá? Mil Que vai dar mil Óbvio Ok? Vai dar mil Certo? Agora se eu pegar um Vezes dez Tá? Eu vou ter dez Certo? Então Aqui no caso Um por cento Tá? De De mil reais Tá? Vai dar dez reais Dois por cento Vinte reais Três por cento Trinta reais Quatro por cento Quarenta reais Certo? Cinco por cento Que daria Cinquenta reais Ok? Cinco por cento aqui no caso Daria cinquenta reais Dez por cento Cem reais Ok? Então essa é a conta básica Então um por cento de mil Dez reais Dois Vinte Três Trinta Quatro Quarenta E cinco por cento Cinquenta Dez por cento seria Tá? Cem reais Com números menores Tá? É a mesma coisa Por exemplo Vamos pegar aqui Tá? Um valor de trinta reais Tá pessoal? Vamos pegar com números Inteiros assim Pra ficar mais fácil Quanto que é um por cento de Tá? É Um por cento Tá? De trinta reais Bom Aqui no caso Um por cento Tá? Como é que você vai fazer essa conta? Você vai pegar ela Tá? Aqui Se eu tenho Tá? Um por cento Tá? De trinta reais Bom Se eu pegar Três centavos Tá? Zero vírgula três Vezes Dez Se eu pegar o valor de zero vírgula três E multiplicar por dez Tá? Eu vou ter três reais Né? Ou seja Dez por cento Tá pessoal? De três reais De trinta reais Tá? Vai dar um valor De três reais Tá? Isso é dez por cento E pra eu pegar um por cento Chegar até dez Tá? Eu vou ter que multiplicar Zero vírgula três centavos Multiplicado por dez Tá? Então você pega Três vezes Dez Tá? Aqui Ó lá Ó lá Três Vezes dez Que daria Trinta reais Então um por cento De trinta reais Vai dar Zero vírgula três centavos Dois por cento Igual Seis Centavos Mas como que eu chego nessa conta? Eu pego esse valor De três centavos E multiplico por dois Aqui funciona também Da mesma forma Com o três Três Vezes três Zero vírgula nove Tá? E quatro por cento Eu vou pegar aqui no caso Os três por cento E vou multiplicar por quatro Que vai dar Doze centavos E cinco por cento Bom, eu vou pegar os três centavos E vou multiplicar Pelo cinco Que vai dar Três vezes cinco Zero vírgula quinze centavos Tá? Então cinco por cento Tá? De trinta reais Vai dar quinze centavos E... Paulo Como que Cinquenta por cento Tá? Quanto que é cinquenta por cento De trinta reais? Simples Não seria a metade? Qual que é a metade de trinta? Não é quinze? Multiplica quinze Tá? Vezes dez Você vai ter um valor De Um real e cinquenta Você pega quinze centavos E multiplica vezes dez Entendeu? É muito simples Ó Quinze Vezes Dez Você vai ter um real e cinquenta Então a metade Tá? Cinquenta por cento Tá? De trinta reais É quinze reais Ok? Então aqui Pega o valor Tá? No caso aqui o valor Três por cento Que seria de Três centavos Seria um por cento De trinta E multiplica pelo restante Nós temos aí por exemplo É... Conta que dá Dá um vírgula cinco por cento Né? Um vírgula sete Um vírgula oito Tá? Depois eu falei um vídeo Mostrando Tá? Esses números quebrados Tá pessoal? Pra não deixar aí Tá? O vídeo muito confuso Então aqui você entendeu Tá? Então Pega isso como base Tá? Que eu tenho certeza Que você não vai ter dificuldade nenhuma Ok? Bom Então Tudo que foi mostrado aqui Foi fictício Tá pessoal? Tá? Esse João não existe Tá? Inclusive nem ajudante Por enquanto eu não tenho Tá? Tem o meu filho que tá comigo Mas viajou E precisou viajar esses dois dias aí Hoje é quinta Amanhã é sexta Mas aqui é o seguinte Então Toma como base Tá? Não tem dificuldade nenhuma Ok? É... Faça a conta Por exemplo Você pega o valor Tá? Pega o valor Certo? E divide Ok? Pelo A porcentagem Certo? Pra você chegar numa conta Correta Ok? E aqui Comece com um Dois Três Quatro Cinco por cento Lembrando que cinquenta por cento É sempre a metade Daquele valor No caso aqui Por exemplo Trinta reais Aqui também O cinquenta por cento De mil Seria Quinhentos reais Tá? Pra você entender Então Cinquenta por cento Seria a metade Sessenta por cento É um outro valor Setenta por cento Outro valor Oitenta Noventa Cem por cento Seria todo aquele valor lá Tá vendo? Então quando se fala Teve um aumento na gasolina De cem por cento Tá? Digamos assim O gasolina custa quatro reais É um exemplo Tá? Então ele foi pra quanto? Foi pra oito reais Porque esse valor duplicou Pra você entender Beleza? Então tá aí E agora o próximo vídeo Vamos fazer com números quebrados Tá pessoal? Porque aí a coisa é mais complicada Um pouquinho Beleza? Fiquem todos com Deus E até mais Tchau, tchau